Rapaz, vou te dizer, se tem um negócio que fazia muito sucesso lá nos anos 80, era um tal de Silvio Santos, faz sucesso até hoje, né? Mas ele fazia muito sucesso com o Namoro na TV, onde ele levava aí uma galera, poderia ser homem ou mulher, apresentava para as pessoas e as pessoas diriam se estariam interessados nele ou não. O convidado de hoje é Osvaldo, e olha, Osvaldo, bichinho, rapaz. Vocês vão ver no vídeo de hoje, vão me dizer se vocês concordam comigo com algumas colocações que eu vou trazer aqui ou não, né? Então, se vocês já gostam desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever aqui no canal, porque vai ter live, vai ter muito mais vídeos como isso, vai ter vídeos de esporte, vai ter muita coisa que esse ano de 2023 promete. Então, vamos embora sem perder muito tempo, porque já começou, o Silvio Santos já está esperando a gente mesmo. Bora! Ei, tem esse relógio aqui, ó. Antigo não, se é a mostra. Oriente? Osvaldo é o primeiro pretendente. Osvaldo. Chegou ele. Mas, Osvaldo, você tem quantos anos, Osvaldo? 24. Você trabalha no Osvaldo? 24? Pera aí, minha gente. 24 anos, olha a cara dele, pô. Sei não, eu diria que ele teria aí na faixa de 28 a 30 anos. Acertou, miserável. O que é que você faz no seu trabalho? Eu sou analista orçamentário. O que é isso, hein? Analista orçamentário. Números. Já há muito tempo que você trabalha na mesma empresa? Não, não. Faz pouco tempo. Você mora onde? Santo Amaro. Tem quantos anos? 24. 24, meu irmão, opa aí. Ó, o cara parece até mesmo, sabe quem? Fred Mercury, velho. Parece com o Fred Mercury. Vamos lá, Osvaldo. Desculpa, Osvaldo. Caramba, o cara ganha 6 mil cruzados por mês. Isso aí dá quanto? Eu não sei quanto dá, convertendo nos valores de hoje. Mas eu acho que pra época era muito dinheiro, vai. 6 mil cruzados por mês. Ó, Osvaldo tava bem. Porque eu sou rica! E se de repente, Osvaldo, de repente, assim, inesperadamente, você se apaixonasse, qual seria a primeira pessoa a saber? Quem é que você contaria primeiro? Que para os meus pais. Você nunca teve uma namorada firme? Tive. Uma. E quanto tempo durou? Um ano e pouco. Você tem automóvel? É, tá bom. Tem. Qual é a marca do seu carro? Tem mal. Rapaz, o cara tem... O cara já é formado, né? O cara já é analista orçamentário. E o cara tem um Opala, galera. E impossível ninguém querer aí, né? Dar uma, pelo menos, uma saída com Osvaldo, né, minha gente? Pelo menos é isso que a gente pensa, né? É, ué. Você gosta de comer? Claro, pô. Quem não gosta? Qual é a marca que você prefere? Prefiro marca. Você é filho de italiano? Não. Você estudou? Estudei, sou formado. Formado em quê? Relações públicas. Qual é a principal? Qualidade que deve ter um homem que trabalha com relações públicas? Se comunicar bem. Você prefere uma moça loira ou uma moça morena? Não tenho preferência, Silvio. Depende muito da loira ou da morena. Aí é raiz. Gostei. Não tem preferência mesmo, né? Sendo mulher, tá bom. Não tem preferência, não. Fred Mercury, aprovado. E se agora você arranjar uma namorada neste programa através de cartas ou gostar de uma moça que está aqui presente, você prefere casar? Não! Bom, eu vim aqui com a finalidade de arrumar uma namorada, né? É, ou pelo menos o cara é consciente, né, meu irmão? Como é que o cara vai já conhecer a menina, já vai casar? Primeiro tem que conhecer, né? E aí, possa ser que isso dure alguns meses, possa ser que dure anos. Ponto para o Oswaldo aí. Eu gostei, Oswaldo. Poderia casar até daqui a um ano, se você gostasse dela de você? Sim. Achei que sim? Sim. Josi, tem quantos anos, Josi? Dezoito. E aonde é que você mora? Josi tem dezoito anos com essa carinha aqui. E aí, rapaziada, o que é que vocês acham? Vocês dariam dezoito anos para essa menina? É, se bem que ela tem, né, já uma face mais jovial. É, talvez ela tenha dezoito. Vamos ver onde ela mora. Dezoito. Sim ou não para ele? Não. Margarete, tem quantos anos? Dezoito. Margarete com dezoito anos, eu não daria dezoito anos para ela, não. Eu daria aí na faixa de vinte e dois, vinte e três anos. Onde você mora? Casavetes. Sim ou não? Não. Lilian, tem quantos anos? Vinte e quatro. Onde você mora? Bom retiro. Sim ou não para ele? Não. Pronto, aqui ela tem cara de vinte e quatro, tá vendo? Essa tem cara de vinte e quatro, dá para ver que ela não mentiu. Rosângela, onde é que você mora? E tu? Tem quantos anos, Rosângela? Dezoito. Sim ou não? Não. É na Lúcia, onde é que você mora, é na Lúcia? São José dos Campos. Tem quantos anos? Vinte e dois. Sim ou não para ele? Parece. Então, por favor, Oswaldo, tem mais alguma coisa a dizer, Oswaldo? Não, eu gostaria que as garotas que se interessarem por mim, mandem-me cartas. Muito bem, podem mandar as cartas para o Oswaldo, é um rapaz bem intencionado, é um rapaz que quer se casar, não quer tomar o tempo das moças e mandem as cartas. Agora vê, Oswaldo, formado em relações públicas, o cara tem o Opala, o cara é boa pinta, porque para os padrões de beleza da época, o cara estava ali no grau, galã de novela. O cara ganha seis mil cruzados por mês, bem intencionado, como o Silvio Santos disse. O cara de família, e nenhuma das meninas disse sim. Olha, sacanagem aí com Oswaldo, viu? Eu não estou suportando mais. Estou lascado, lascadinho, rapaz, eu não sei o que eu vou fazer. Percebido pelas moças do auditório. Espera aí, isso aqui é Oswaldo de novo, velho? Tirou o bigode dessa vez, será que vai? Tirou o bigode. Bora, Oswaldo, bora, Oswaldo. Torcendo para o Oswaldo. Oswaldo. É, hoje o auditório está muito generoso, está bastando palmas para a rapaziada, porque é bonito também. Verdade? Cadê pré? Não sei se são umas alegres mentirosas, ou se são umas alegres sinceras, não é? Quantos anos, Oswaldo? Tenho 24. Espera aí, então, ó, 24 anos, significa que Oswaldo tentou novamente no mesmo ano, hein? Oswaldo continua lá com os seus 24 anos, só tirou o bigode, meu irmão, e botou outra roupa, né? Vamos ver se vai dar certo. Você trabalha, Oswaldo? Trabalho. O que faz? Eu sou analista orçamentário. É o mesmo emprego. E você já é formado? Sim. Em que? Relações públicas. Você tem olhos claros, não tem? Olhos verdes? Sim. Vamos ver, vamos começar lá. Olha, ô, 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 ô tinha um cargo bom cargo público e ainda estudava hoje você tem 21 anos só tem 21 anos mesmo muita gente né pelo menos muita gente a galera aí tá nem para nada não meu irmão se essa moça passasse perto de você ela teria você daria ela alguma esperança ela é do seu tipo você quer namorar com ela não não é agora eu já dei a primeira lapada ali a menina era até bonita né mas bora outra moça número 2 qual é o seu nome rita você vem de onde rita o que é que você faz piracicaba eu estudo e trabalho qual é o seu estudo isso do desenho uma desenhista rita viu menino essa parte aqui você vai se chamar agora a vingança de oswaldo vamos ver se ele vai desenhista é eu já trabalho no ramo mas é que tipo de desenho desenho mecânico e você trabalha como desenhista mecânica isso você é a única filha de mulher sim é seus pais também são de piracicaba são oswaldo você diz sim ou não para a moça rita daria bola para ela ou não bota a ver não é namorado você acha que ela tem é ela tem que tá se envolvendo você não não ainda não é o que ele quer essa moça número 3 qual é o seu nome rosineide tem quantos anos 22 22 anos rosineide sei não eu acho que não sei eu acho que 25 você tem mas 22 não sei não o que é que vocês acham galera eu não sei hein bom retiro primeira vez que você vem aqui não é terceira já recebeu muitas cartas por enquanto nenhuma nenhuma carta nenhuma carta mas eu tenho aqui nove cartas para entregar você vou até lá olha nove cartas chegaram para você nove cartas rosineide pronto nove cartas agora você esperava você com toda a sinceridade esperava receber mais de nove cartas ou você está contente com as nove estou contente eu esperava receber mesmo sim claro que eu acho que os homens escreve menos mesmo você é os homens são mais são mais reservado sabe ela conhece já já vivida você mora no bom retiro trabalha trabalhos que você estuda segundo ano de jornalismo vai ser jornalista pretendo Oswaldo essa moça ela tem alguma chance com você não é possível que oswaldo vai dizer não pera aí agora tá no torcendo por você galera vocês comentem aí agora antes de dar play no vídeo Oswaldo vai dizer sim ou Oswaldo vai dizer não vamos apostar eu vou apostar no sim não vamos ver agora Sandra Sandra tem agora Sandra onde você mora 20 anos Sandra não entendi aonde é isso ai gostava do cemitério da Vila Formosa e você já esteve no programa não primeira vez primeira vez sou bancária 20 anos bancária com 20 anos é bancária pô eu não sei quais eram os critérios da época mas a pessoa com 20 anos já ser concursada bancária olha tem que ter o estudo muito à frente do seu tempo vou vai lá mesmo convênio não tá estudando mais atualmente não quantos namorados você teve assim que duraram com você mais de um ano mais de um ano não fica difícil nenhum mais um ano não você foi noiva não Oswaldo esta moça tem alguma chance com você também não é que nem emprego como se você chega no emprego não passa nem um ano é porque alguma coisa tem né você já teve vários empregos não passou nem um ano o problema ou tá na empresa ou tá em você ouvir a das dúvidas Ovaldo disse não né mas foi esperto pensou já ligeiro Qual é o seu nome porque ficou assim com os olhos assim um pouco muito preocupada por quê porque se não para as quatro você tem medo que ele diga não para você também né mas não tem nada de mais vocês não dizem não para os rapazes não é não 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 às vezes pode dizer sim é a mesma coisa ele pode dizer não mas você mora onde eu moro em Itu e o que que faz em Itu Itu eu sou vendedora eu sou vendedora de uma loja de eletro doméstico a uma loja grande isso e você estuda não tem 23 anos 23 anos ok você Oswaldo essa moça a Bela Lúcia tem alguma chance também não sim bom então por favor para que as bolsas não achem você um rapaz antipático porque você tem o direito de dizer o que você gosta que você não gosta diz aqui nesta câmera onde eu estou é o que as moças devem fazer para conquistar você a atenção os requisitos que o Oswaldo vai dizer agora quem se interessar já pode já mandar as cartinhas para ele primeiro lugar tem que dar um toque assim sei lá eu de ver a garota eu acho que eu já tenho que sentir pelo menos o interesse né visual para que depois seja complementado com a conversa e que tipo de bolsa você gostaria que mandasse carta para você bem eu não tenho preferência por loira ou morena depende muito da loira ou morena não sei se até que idade da minha idade para baixo da sua idade para baixo de 24 para baixo isso e 18 a 24 anos pode ser ficar pode ser não trocou ainda fazendo o que analista orçamentário quanto ganha por mês um pouco mais de seis mil cruzados aumentou o salário dele então Oswaldo as bolsas que estão em casa vou mandar carta para você namoro na TV Avenida Miruna 713 CEP 040 84 com o chefe já mudou não foi o CEP mudou mando para o CEP de agora já atualizou viu mas é isso galera aí tá aí Oswaldo tá quem se interessou por Oswaldo favor mandar cartinhas lá no CEP brincadeira tá gente não vai mandar cartinha para esse CEP não talvez nem nem receba mais essas cartas talvez não tenho certeza que não recebe mais esse tipo de carta minha gente então esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado me diz aqui né vocês gostariam de de estarem lá no programa claro as moças né vocês gostariam de ter conhecido o Oswaldo ou não vocês iriam sim ou diriam não deixa aqui nos comentários que agora eu fiquei né curioso para saber de vocês viu tudo bem além disso não esqueça de deixar o seu gostei compartilha esse vídeo aí né com a galera que é da época que também gosta de ver coisas assim mais antigas e me digam se vocês gostaram desse formato de vídeo aqui para trazer mais aqui no canal fala do mundo aí então vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado de verdade coração e tchau